É isso aí meu povo, mais um vídeo pra vocês, vídeo novo pessoal, nós estamos indo no Benone Resende, Benone né, Benone, BTN, o antigo BTN1, BTN3 por ali né, é isso aí pessoal, continua o vídeo pra vocês, vamos embora, vídeo novo nessa tarde pra vocês, feriado hoje em P.A. Paulo Alfonso Bahia, quero mandar um beijo pra minha esposa Neide, minha companheira, estamos juntos, você está no canal que mais cresce, canal Leoplécio Pedro no Youtube, chegou a hora de você inscrever-se no nosso canal, Se não for inscrito, inscreva-se, apoie o nosso trabalho, tá certo? Não esqueça de deixar teu like, deixar o joinha, é isso aí meu povo, canal que mais cresce. Vamos simbora, metendo marcha meu povo, nas ruas de Paulo Alfonso, já quero mandar um abraço pra meu amigo Alessandro Amaral, meu irmão, Congregaçando estão, mora ali na divisa de Paraná, Alessandro Amaral, um abraço meu amigo, meu irmão, estamos juntos, inscreva-se no nosso canal, aperta o nome, inscrever, aperte o sininho, aperte na opções, todas, é isso aí, não esqueça, Inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, tá bom? É isso aí, inscreva a família inteira, Alessandro Amaral, meu amigo, Elinalva Tavares, um abraço pra Elinalva Tavares, inscreva também a família inteira no nosso canal, tá certo? Meu sonho é comprar um drone, quem puder doar um drone, né? O número do Pix tá aí, faça uma doação, 50, 100 reais, O que você sentir no coração, ajude pra me fazer umas imagens diferentes, pessoal, pra vocês mesmo assistir, Da cidade mais linda, capital da energia, Paulo Afonso, Bahia, quem puder doar um drone, eu aceito, eu mando o endereço, vocês mandam pra mim um drone, Cadê o pessoal, o povo do coração bom? Ajude nessa campanha a comprar um drone, tá certo? Já quero mandar um abraço pra meu amigo, Hernande Siqueira, é isso aí, meu amigo, inscreva a família inteira no canal, Quem não foi inscrito, inscreva-se no nosso canal, apoie o nosso trabalho, tá bom? Muita gente nova no canal, Edivânia Vital, um abraço pra minha amiga Edivânia Vital, Alessandro Amaral, Elinalva Tavares, pessoas novas no canal, Também tem a Ana Cleide Dias, né, Silva, é isso aí, pediu pra gravar um vídeo no BNH, Nós gravamos ontem, já tá no canal, o vídeo da Ana Cleide Dias Silva, de Brasília, Mora em Brasília, um abraço minha amiga, tá morando há muito tempo já em Brasília, né? É isso aí, estamos juntos, continua o vídeo, quero mandar um abraço também pra meu amigo de Garenhuns, O Antônio, o Antônio, o Antônio Petelo, é o nome do canal dele, inscreva-se no canal do meu amigo Antônio, Antônio, o Antônio Petelo, o nome do canal, é de Garenhuns, Pernambuco, Tem muitos vídeos da cidade de Garenhuns, Garenhuns, Pernambuco, cidade linda, cidade maravilhosa, Minha família inteira é de Garenhuns, quero mandar um abraço pra meu pastor Fabrício em Garenhuns, É isso aí, no bairro Massaranduba, tem a Silene, também tem a minha prima Silene, Tem o meu primo Edivaldo, a sua filha Maria Eduarda, né? Muita gente da família Alexandre Miranda, que mora em Garenhuns, Pernambuco, a cidade da minha família, Estamos juntos, quero mandar um abraço também pra minha irmã em Lagedo, pertinho de Garenhuns, Lagedo, Pernambuco, é Josilene, minha irmã Josilene, esposo Severino, Um abraço pra Itamara, pra Mayara, pra Mayara, as meninas, netas de Josilene, um abraço pra vocês, Um abraço pra minha prima Tassiana em Lagedo, o Felipe, filho de Josilene, É isso aí, é isso aí, a irmã, a irmã Miriam também, o esposo, os filhos, todos de Lagedo, vamos embora, É tendo marcha, um vídeo novo pra vocês, olha aí, que paisagem bonita pessoal, da cidade maravilhosa, Paulo Afonso Bahia, esse vídeo é pra vocês, de perto, vocês também, de longe, Quero mandar um abraço também pra meu amigo Elias Justino, um abraço Elias Justino, Constantino, um abraço também pra Constantino, pessoas novas no canal, né? Inscreva a família inteira no nosso canal, quem não for inscrito, ajude, ajude-nos, Tá certo? Não esqueça de deixar o like, deixar o joinha, todos os vídeos que vocês assistirem, Deixem o like, tá bom? Eu peço encarecidamente que vocês deixem o like nos nossos vídeos, Muita gente assiste o vídeo, muita gente, nem 30% deixa o like, pessoal, nos ajude aí, Se você deixar o like, o YouTube vai reconhecer, vai recomendar meus vídeos em outras plataformas, Ajude a crescer o canal, tá bom? Quero mandar um abraço pra meu amigo Adriano e câmera, um abraço Adriano e câmera, Estamos juntos, Edneide Feitosa de Arco Verde em Pernambuco, a Neide, Edneide Feitosa de Arco Verde em Pernambuco, Estamos juntos, vou mandar um abraço pra meu amigo Maurício Oliveira Nogueira, da Zona Sul de São Paulo, Tá morando em Palileiros também, né? Um abraço, meu amigo, nós estamos aqui, E indo para o BTN, é o bairro Benone, né? O Benone, estamos indo no Benone fazer uma entrega, Tá certo? Vídeo novo pra vocês, é isso aí, muita gente comigo no canal, A Ana Cleide Seabra da Silva, um abraço pra Ana Cleide, Renivaldo Costa também, gente nova no canal, Renivaldo Costa, É de Jeremo Abra, na Bahia, tá morando, tá baiano em Segipte, um abraço, meu amigo, Obrigado, seja bem-vindo no canal, também tem o meu amigo, o Gutenberg, Tá morando em Brasília, morou muitos anos na rua General Dutra, no centro, De Paulo Afonso, um abraço, Gutenberg, de Brasília, Distrito Federal, Erinaldo, Erinaldo Tavares, já falei? Muita gente, estamos juntos, estamos juntos, É isso aí, vamos embora, metendo marcha, Gabriel Fernandes, meu amigo, Gabriel Fernandes, Muita gente, vamos falando aqui o nome das pessoas, José Nildo, já morou no povoado São José, José, tá morando em São Paulo, os seus irmãos, os irmãos de José Nildo, Tem a Sueli, a Tânia, Gil Dete, e tem o irmão também, o Nélio, né? Todos moram no povoado São José, um abraço, município de Paulo Afonso, Bahia, Família inteira do José Nildo, morando em São Paulo, um abraço, Se inscreva a família inteira, José Nildo, apoia o nosso trabalho, Tem o Wilson Silvanei, meu amigo Wilson Silvanei, estou com saudade dos comentários de vocês, Você que escuta eu falando o seu nome hoje, né? Deixa um comentário nesse vídeo, nesse próprio vídeo, escreva aí, Manda um agradecimento aí, tá bom? No comentário, tá certo? Por mim tá me esforçando em falar o teu nome, Seja pelo menos um pouquinho de gratidão, tenha gratidão, Seja grata, tá certo? Na humildade, um abraço pra vocês, Se vocês moram, meu coração não paga aluguel, É isso aí, Maria do Carmo, do Seto Agoas, Minas Gerais, Quero mandar um abraço pra Maria do Carmo, minha amiga, Tô vindo, tá o Benone Rezende, Minha amiga Osana Profilho, um abraço pra minha amiga Osana Profilho, Eu venho ter a minha amiguinha Bruna Carolina, Um abraço, minha amiga, eu fico feliz, A Bruna estuda ali no João Busco, Passa lá de frente, O estabelecimento da loja onde eu trabalho, né? E me cumprimenta todo dia, Gabriela, quase todo dia, Um abraço, minha amiga Bruna Carolina, Também tem a Gabriela, sua irmã, As duas são inscritas no meu canal, Um abraço, minhas amiguinhas, Estamos juntos, tá certo? Vocês moram no meu coração também, Não paga aluguel. É isso aí, Edivaldo Barbosa, Do ABC Paulista, meu amigo, Marluce Pereira, Noé, 999, Mandar um abraço pra minha irmã Marli, Lá do Benome Rezende, Um abraço pra Laércio, Um abraço pra sua esposa Fábia, Seus filhos, né? A Thaís, E o seu filhão também, Tiago, Um abraço, Inscreva a família inteira no canal, Inscreva, Inscreva a Fábia também no meu canal, Tá bom? O Oeste, Um abraço, Estamos juntos, Meu povo, Maria José, Do bairro Rodoviário, Um abraço, Quero mandar um abraço também, Pessoal de Salvador, A minha amiga, Irmã Elisa de Souza, Wilson, Rosalvo também, Jefferson de Camassari, Um abraço pra vocês da Bahia, José Carlos do Peru, Eudo Ferreira de São Paulo, É isso aí, Arlete Almeida Maia, Márcia Carvalho, Léo Miller, Meu amigo, Léo Miller, É isso aí, Marli Silva, Mora no Rio de Janeiro, Eliette Alves do Santo, Esposa do José Mildo, Estamos juntos, Wagner Rodrigues do Peru, Sheila Cristina de Cubatão, Michelle de Jesus é de Cubatão em São Paulo, A sua mãe é Maria de Lourdes, Também em Cubatão em São Paulo, Vou falar o nome de algumas pessoas, José, Jorge Bezerra, Meu amigo, De Campinas, Sempre comenta meus vídeos, Às vezes eu esqueço o nome, Me perdoe, Jorge Bezerra, Você mora no meu coração, Meu amigo, Continua interagindo, Obrigado, Pelo comentário, É muito importante o seu comentário no meu vídeo, Tá certo? Obrigado, Falava certa gratidão, Muito obrigado, Por todos vocês que estão inscritos no meu canal, Que comentam meus vídeos, Valdemir dos Santos, De Brasília, Um abraço, Jonathan, Jonathan, Manoel, Francisco Antônio, É isso aí, Cândido Salles, Sueli de Cândido Salles, José, Cícero, Davizinho, Um abraço, Para essa família abençoada, Arthur Calvalcante, Claudio Gomes, De São Paulo, Marcos Antônio, Maria Sanz, De Juazeiro Bahia, José Marques, Um abraço para todos vocês, De perto, Também de longe, Meu povo, É isso aí, Meu povo, É, Azita, Azita, Ipicos, Piauí, Santana Azita, Um abraço, Estamos juntos, Nelson Nascimento, Meu amigo, Estamos juntos, Leandro Nogueira, Olendina, Na Bahia, Estamos juntos, Reginaldo, Moreira, É isso aí, Márcia Carvalho, Já falei, Muita gente no canal, José Fernando, É esposo da Marta, Daiane Siqueira, Reginaldo Moreira, Um abraço, Muita gente, É isso aí, Pessoal, Aqueles que não falaram o nome, Me perdoem, Nós já estamos aqui, No bairro, Benone Rezende, Tá certo? Já estamos no Benone, Gravando pra vocês, Já estamos aqui de frente, Né? Assembleia de Deus, É isso aí, Vamos embora, Metendo marcha, Pra vocês, Continua o vídeo, Pessoal, Mais um aqui, Do Benone Rezende, É isso aí, Pessoal, Muita gente, De perto, De longe, De longe, De longe, Estamos juntos, Verusca, Geraldo, Silva, De Minas Gerais, Né? Flávio Santos, Do Recife, Paulo, Paulão, Do Goiatuba, Manuel, Manuelão, Do Goiatuba, Finalzinho do vídeo, Tchau meu povo, Até o próximo vídeo, Quem não for inscrito, Inscreva-se, Apoie o nosso trabalho, Faça uma doação, No drone, Compre o drone, E mande pra mim, Tchau meu povo, Tchau, Tchau, Tchau.